Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo aí eu quero mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e vocês visitantes, sejam bem-vindos ao Fab Vieira Unboxing e Análise Diversas e sem demoras, vamos começar aí mais um vídeo. Esse aqui foi um tênis aí pessoal, como vocês podem ver aí, da Reebok, comprado aí no... Vou fazer uma propaganda para os caras, bem que os caras podiam me dar um tênis aí de... na faixa, né? Foi comprado aí pessoal, aqui em São Bernardo do Campo, no Outlet da Adidas, olha aí. O tênis da Reebok aí bem simples, como vocês podem estar vendo aí, olha aí. Reebok Memoritech, Premier Comfort, Yorflex Train 8.0, vocês podem ver a medida dele aí, medida americana 8.5, A medida brasileira aí pessoal, desse tênis, olha aí, 41, ele tem a forma bem pequena. Então, se vocês forem comprar esse tênis aí, em loja online, tomar muito cuidado e comprar sempre aí... uma medida acima do que vocês estão acostumados a usar, até uma medida em meia. Esse daqui é o calço 39, peguei o 41 e ficou bem justinho no pé. O destaque desse tênis aqui pessoal, é a tecnologia aí da Reebok, que eles estão chamando de Memoritech. Memoritech, o que que vem a ser esse Memoritech? Pra mim, eles estão usando aí na palmilha, o enchimento na palmilha aí é com espuma viscoelástica. Pra algumas pessoas ficar bem legal no pé, vão sentir bem confortável, outras pessoas vão sentir incômodo. São espuma bem mole. Então é bom a pessoa provar o tênis. Eu particularmente gostei do tênis, tanto do visual, como da pegada dele. Esse tênis aí pessoal, ele possui aí uma média de avaliação positiva aí de 4.2 de 5 na Amazon. O preço dele na Amazon aí pessoal, é de 59 dólares. Eu paguei nesse daqui 160 reais. Então foi um preço bem legal, um preço bem bacana. Como vocês podem ver pelo solado dele aí, ó. Não é um tênis aí, é um tênis meio misto. Não é um tênis aí pra pista, pra corrida. Tênis misto aí pra caminhada. Uma corridinha até mais leve, acho que ele aguenta. Vi pessoas reclamando aí na Amazon que o tênis aguentou bem pouco tempo. Então não é um tênis aí pra você colocar ele pra correr direto. Senão ele não chega a aguentar 3 meses. Bastante gente aí reclamando que o tênis abriu aqui, ó. Nessa parte. Porque o que acontece com esse tênis aí pessoal. Ele é bem justo aqui ó. Nessa parte. Aqui na frente também. O meu, mesmo ficando aí um pouquinho folgado aqui, que eu gosto. Ficou bem justo aqui nessa parte. Então é um tênis bom de vocês estarem provando na loja aí antes de comprar. Tênis bem leve. Gostei do tênis. Tênis muito bonito. Chama atenção aí ó. Como vocês podem ver. É o Yourflex Train 8.0 da Reebok. Como eu falei, vou falar novamente. Paguei aí uma bagatela aí. Precinho bem bacana no outlet da Adidas. Só relembrando vocês. Comprarem aí. Com a numeração. De 1 a 1. De 1 a 2 aí pessoal. Acima da sua numeração. Que a forma dele é realmente muito justa. E se for comprar pra correr aí com ele pessoal. Melhor ir pra outra marca. Que pessoas gringos aí. O pessoal da Amazon. Falou que ele não aguenta o rojão aí. Colocar pra correr todo dia aí. Pra caminhar um pouco mais forte aí. Ele vai estourar. Por aqui ó. Mas pra mim que eu não uso o mesmo tênis todos os dias. Gosto que dá uma revezada nele. Vai servir muito bem. Destaque novamente aí. Pra tecnologia. Memory Tech da Reebok. O que vem a ser. Apenas um enchimento aí. Com espuma visco elástica. E é isso aí. Quem gostou aí. Dá aquele joinha. Ajude a divulgar o canal. Espero que o vídeo aí. Tenha sido útil pra. Pessoas aí que estão indecisas aí. Se compram ou não compram. Esse tênis. Quem gostou aí. Deixa aquele joinha. Beleza pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Estamos juntos aí. Sempre. Valeu. Um grande abraço a todos.